o cara não sei exatamente mas tem subido 3.800 eu acho por aí 3.600 3.800 deu só a francesa né agora o cara meteu um cavalo c3 o 2 3 em 4 o ré puxado né eu to me encontrando a variante aqui bringanita peraí toma ali né o cara ta afiado aqui hein ta super afiado ó to conseguindo subir o peso legal vamos ver na próxima pesagem como é que vai ta dama a5 não não joga essa aqui então se ele jogar torre b3 ah ta torre b3 agora é o lance né não esse é ruim isso b4 né é isso né é isso essa posição eu tinha que saber porque ela é super violenta essa posição né eu acho que é bispo c8 aqui se não me engano eu acho que é bispo c8 aqui vou olhar essa posição outro dia torre c8 e torre c4 joguei uma vez não joguei é que torre c8 tem muito natural né pra não jogar mas eu acho que é bispo c8 o lance mas chance de tá pendurando mate aqui alguma coisa é gigante né porque torre c7 dama a5 né a torre tá ficando esquisita pra caramba que quando pareceu tão baixo vocês acham que eu sou um anão mesmo né tem uns bispo c5 aqui também né ele vai jogar rock dama e3 né ele vai jogar e3 é chato aqui bispo c5 era uma opção né porque se ele dobrar eu tenho tanto a5 como bispo c5 né porque não é aqueles armênios como é que é a menos os armênios são bem baixinhos porque no Brasil não é um i75 a média qual que é a média da altura na armênia tem que ser menor né tem que ser menor que um i75 eu acho que eu sou um cara mais alto que a média tem um i74 na armênia eu devo ser um cara acima da média procura aí qual que é a altura média dos não no Brasil é um i75 né mas não não cito aí c7 dama a5 os armênios são mais altos os a menos 2 e 18 porra vai cair essa minha dama que é bispo c5 ele vai fazer torre b3 né e eu tô sofrendo de novo pra variar sofrendo de graça né sempre sofrendo na vida não vou jogar bispo c5 acho que tá de boa armênia é um i71 ó viu ó ah esse né eu esqueci não mas eu troco tá bom dama a5 direto né deve ser melhor aí eu troco não acho que tá ruim aqui 2 e 8 né a menos aqui nessa na armênia a menos pô isso eu nunca tinha pesquisado hein eu sou realmente uma pessoa alta na armênia tecnicamente é só uma pessoa alta pouco alta mas só alta 1 e 7 1 e 7 2 não armênia é tudo é bem mais baixinho bem também ruim mas é mais baixo que aqui pô ficou decente a posição né eu tô bem aqui né eu acho eu sou brasileiro armênio eu sou de origem armênia né meus avós são da armênia meu nome é armênio meu sobrenome é armênio mas eu nasci aqui nasci na queridíssima São Paulo a dama a2 torre a1 ele me ganha né como é que é a torre c7 torre b8 não é pra ser uma ameaça não é séria não tem nada a ver esses h4 h5 eu acho porque torre b8 tem o dama a2 rolando as vezes ainda não posso né tá sim o final as vezes é agradável pra ele mas esse agora ele tá perdendo um pouco o controle da vida dele não tá não o problema da h5 é que ele vai levar esse dama a f5 agora né e de repente ele tá todo torto aqui esse enfraquecimento não foi bom pra ele não vamos jogar um rei h8 aqui né sensato pra não levar golpe f5 tô fazendo muita palhaçada aqui né ô meu Jesus Cristo nossa ele deu a dama que isso ele deu a dama ele voltou a dama tô maluco eu ataquei a dama ele simplesmente tirou deixou na mesma coluna né olha só que pilantra ele tava afogando ali ele voltou o mate em 1 porra não duvido nada que eu perdi o mate em 1 quase que eu afogo aqui no susto ainda eu não tava assim 100% consciente que eu tava evitando afogamento eu tava com medo sério de afogar aqui o cara foi malandro perdeu mais cedo sério não não aqui né olha deu um sonho né essa francesa de novo dama f5 pensei em torno e c1 mas achei que eu ia ficar meio descoordenado dama f5 tomei a torre eu não sei porque eu não tomei né o cavale h6 nada mal pra quem jogou a parte inteira falando de altura antes de cavale 3 não como cavale 3 não tem mais cavalo tá falando sério aí tinha um dama e um mate meu deus ele meteu o cavalo d1 quem que viu mate aqui quem que viu eu pensei aqui pensei 2 segundos eu não 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 eu quero saber quem mandou no chat quero ver quem mandou alguém mandou né quem nunca perdeu mate em 1 porra é engraçado esse né porque o cara acha que tá me apertando aqui de brancas e o cara não tá nem sonhando de repente mate não é nem que é cheque não é nem que cai uma vocês mandaram? não é é uma prova que eu não olho o chat durante a partida prova que eu não olho o chat assim eu nunca vou estar lutando pelos prêmios tá mas evitem mandar essas mensagens no chat porque vai que um dia não vai acontecer isso né porque se eu olho sem querer pro chat não tem como eu desver o mate né não deu tempo de ver eu não vi meu rating blitz é 140 pra me sentir bem mas foi boa a partida né tirando a a incompetência tática foi muito boa a posição foi bem montada a posição meu Deus eu perdi no tempo eu joguei esse vai pro mais ó eu vi eu vi eu vi enfe